Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Dudinha Costa e eu estou de volta com mais um vídeo e hoje eu vim trazer mais um vídeo do Natal todo dia, ou seja, um vídeo especial de Natal e eu vim fazer um vídeo arrumando a minha árvore de Natal. Então vamos lá? Eu já estou em clima natalino com esse moletom maravilhoso, com esse chapéu e com a Safira que também está em clima natalino com essa roupinha maravilhosa Então, estamos atrasados para fazer esse vídeo porque todo mundo já está com a árvore montada mas aqui em casa a gente estava esperando a gente pegar todas as decorações e deixar tudo pronto e também fazer o vídeo para vocês, que eu espero que seja um vídeo legal Esse vídeo vai ser arrumando a árvore, mas ainda vai sair outro vídeo que é mostrando toda a decoração Natal aqui em casa a gente leva bastante a sério, então tem decoração em tudo que é canto tanto nos quartos, nos banheiros, na sala, na cozinha, em qualquer lugar você vai achar um Papai Noel quando for o mês de dezembro aqui em casa A árvore ainda não está totalmente montada, tipo assim, ela está de pé já Isso não foi uma tarefa minha porque eu não ia conseguir A primeira coisa que eu vou fazer agora é abrir toda a árvore, tipo, puxar os arames da árvore porque como vocês podem ver ela ainda está meio... não sei explicar, mas ela vai ficar maior porque a gente vai abrir os bracinhos da árvore, não sei falar Mas Safira está aqui comigo Vamos parar de enrolar, vou deixar a Safira livre agora E a primeira coisa que eu vou fazer é abrir a árvore e depois eu vou colocar o pisca-pisca, só que acho que eu vou precisar de ajuda porque essa tarefa acho que eu vou conseguir realizar sozinha e depois os enfeites E no fim vocês me contem aqui nos comentários se vocês gostam de Natal se vocês gostam de decorar árvore, me contem tudo E já falei demais, então vamos começar Se l Laying Amos Hark O herald Angels sing Glory to The newborn King Peace, honor And mercy Mild God And sinners Reconcile Gente, olha a bagunça dos enfeites que estão aqui no chão Eu já abri a árvore e agora ela tá cheinha Na verdade eu não sei se eu fiz isso direito, né? Mas a gente vai descobrindo enquanto eu vou colocando os enfeites Aí eu vou ajeitando mais E agora eu vou tentar colocar o pisca-pisca Não sei se eu vou conseguir, mas vamos nessa Música Olha gente, assim ficou a árvore de Natal com os pisca-piscas Quase que eu não consigo colocar, mas depois de um esforcinho Agora eu vou colocar os enfeites e as bolas de Natal E a árvore vai ficar bem bonita, vocês vão ver Mas ela tá ficando assim, ó Olha só gente, já entrando no clima de Natal Agora de uma das minhas partes favoritas Que é comer Vou comer um chocotone maravilhoso aqui Com gotas de chocolate Porque eu mereço depois do trabalho que eu tive Vou colocar aquele pisca-pisca Porque pelo amor de Deus Tá tudo no clima de Natal aqui Aqui o prato A colher do Papai Noel O chocotone Arrumando a casa pro Natal com o filme de respeito Agora é a melhor música Eu vou usar minha bota-rota Vou passear Brincar com os bichos lá no parque linda Vão me achar E vai ser incrível E levam eu a festejar Eu lá no gelo girando, girando Meu sonho vou realizar O momento feito só pra mim Vai ser meu Natal perfeito Vai ser meu Natal perfeito Vejo um musical que é sensacional O meu lugar é o melhor e tem visão total E vai ser incrível Meu sonho vou realizar Um momento feito só pra mim Vai ser meu Natal perfeito Eu vou agradecer Todos vão amar Eu vou comemorar Eu vou comemorar O meu Natal perfeito Agora eu vou colocar as bolas Essas bolas aqui, gente É tipo assim Faz parte do museu da minha mãe Desde que era pequenininha Acho que a minha mãe tem essas bolas de Natal Desde que eu tinha uns 3 anos E eu, tipo, nunca encostei nelas Porque eu e minha irmã A gente pedia pra arrumar árvore E aí minha mãe mandava A gente saia e falava Sai daqui Porque ela tinha medo De quebrar essas bolas E elas são lindas demais Olha só Elas são enormes E cheias de detalhes E assim Eu estou com uma grande responsabilidade Eu estar segurando Uma dessas assim Que nem eu estou segurando agora É uma coisa que eu acho Que nunca na minha vida eu fiz Eu acho que eu nunca segurei Essas bolas Porque eu tinha muito medo De quebrar E minha mãe também não permitia, né? Vocês estão assistindo Esse momento histórico Porque eu estar podendo colocar Uma dessas bolas na árvore Porque, meu Deus É muito, muito linda E tem mais dessas Elas são de vidro Por isso que elas quebram Ó, tem a brilhosa A fosca E tem outra bola aqui Que é essa prateada E eu estou muito ansiosa Pra ver essa árvore E pronto Então vamos deixar de enrolar E colocar as decorações logo E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Para a gente chegar em 10 mil inscritos Até o fim do ano E me sigam nas minhas redes sociais Que estão todas na descrição do vídeo Principalmente nos meus Instagrams Que estão aparecendo aí na tela E eu espero muito muito, muito, eu espero muito, né? E aí